Caraca, Caraca, Marisa! Caraca, Caraca, Marisa! 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 E o líder do Mariana Costa, Atenção do Flamengo na casa do 11, Atenção do Flamengo na casa do 11, O 616 para o 516, O 616 para o 516, O 516 para o 517, O 817 para o 517. Atenção do J.P. Atenção do J.P. Atenção do J.P. Atenção do J.P. Com curso de J.P. Desculpa! 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 Daí Carolina Leital também atenta para o Clube de Minas Gerais confirmando, por enquanto, seu favoritismo, virando na casa com os dois minutos em quatro segundos. Boa! 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 Aplausos Aplausos